5 estrelas é a EasyFresh. A EasyFresh que oferece diversos serviços de limpeza profissional para condomínios, escritórios, particulares, empresariais ou até industriais. A EasyFresh privilegia a relação com os seus colaboradores e assume um compromisso com os clientes. Porque a limpeza não se vê, sente-se. EasyFresh, uma marca 5 estrelas na região de Lisboa.